Olá amigos, meu nome é essa minha amigão e está começando mais um vídeo Fala aí amigos, tudo bem aí com vocês? Primeiramente eu gostaria de mandar um abraço aí para o nosso amigo Gustavo Lázaro Porque ele acabou de mandar uma mensagem ali e eu não pude conversar com ele, né? Só para não parecer que eu estou tirando ele, já que ele me tratou muito bem, né? Desde antes dessa força aí do nosso amigo Michael Gister, né? Que deu toda essa força para a nossa comunidade Outra coisa que eu gostaria de dizer é, amanhã, hoje à noite eu estarei indo para Tóquio Amanhã encontrarei com o Vini, se tudo der certo, encontrarei com o Vini, um artista desenhista aí, muito foda, cara Teremos o prazer de conhecer uma pessoa muito da hora Eu vou colocar o link do Instagram dele na descrição deste vídeo para vocês conferirem o trabalho fantástico desse cara Outra coisa que eu gostaria de falar é, ah cara, depois de ser convidado pela podcast, né cara? Nossa, fiquei muito emocionado por ter sido convidado pelos caras para fazer uma entrevista aí, né cara? Achei muito da hora porque eu entrei lá no canal dos caras e lá só tinha lendas da internet, né cara? Do YouTube e tudo mais Eu falei, nossa cara, esse lugar da hora está me convidando para fazer uma entrevista comigo, achei muito da hora Hoje, cara, um repórter da Carta Capital, cara, o cara me mandou um e-mail me convidando para fazer uma entrevista, cara Nossa, eu fiquei muito, nossa, muito contente, cara, porque eu lia as reportagens da Carta Capital, cara Para me ajudar a fazer textos na época que eu estava querendo fazer vestibular, cara E ontem eu vi assim um e-mail, cara, eu só não vou falar o nome do repórter, do jornalista aqui, né, do repórter, do jornalista Porque eu não pedi permissão para ele, mas é da Carta Capital, cara Nossa, eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, o cara, né, o jornalista ali da Carta Capital me convidando, cara, para uma entrevista Nossa, eu fiquei muito emocionado, cara Nossa, cara, mas vamos para o vídeo aqui, né, cara, o vídeo de hoje O que que seria o vídeo de hoje? Primeiramente, nós vamos fazer este lâmica, da Nissin Por quê? Porque eu estou com fome, acabei de chegar nos trampos, cara E eu gostaria de ver se eu consigo fazer igual dessa foto, cara Eu vi lá na prateleira e falei, nossa, será que se eu fizer vai ficar bonitinho assim, cara Vamos colocar na vasilhinha, a gente vai colocar o ovinho Eu só não comprei a cebolinha, cara Não vai ficar exatamente igual, porque eu não comprei a cebolinha, mas Eu tenho fé que vai ficar tirando a cebolinha, acho que vai ficar igual, cara Nossa, me deu vontade de comer isso aqui Depois disso, ainda temos aqui Compramos dois docinhos aqui, cara Olha só, vai vendo Candemina Que diz que é um docinho 3D Esse daqui é 3D Os dois são 3D Eu acho que vai ser da hora Pelo menos parece, é interessante E fora isso, tem mais uma bebida, cara Que eu achei muito interessante, cara Essa bebida tem ouro dentro, cara Vai ver, né Nós vamos beber ouro, cara Nossa, que da hora, cara Isso aqui é ouro mesmo, de verdade Eu fiquei pensando, cara Na hora que eu comprei essa bebida A gente bebe ouro Será que o ouro vai pro sangue? Não sei, né, cara Vai, vai, vai que vai pro sangue Daí a gente não consegue mais passar no detector de metal no aeroporto, será? E será que a receita federal não iria nos prender por contrabandas de ouro? Nossa, não tem nada a ver, né, cara Essa piada é louca pra caramba Desculpa, cara, eu estou muito emocionado, cara O YouTube está dando um resultado muito grandioso, cara Na nossa vida E, Ricardo, você vai postar vídeo todo dia? Agora não, cara É... Não sei Por enquanto eu estou postando vídeo Porque eu estou vendo aí milhares de pessoas Se inscrevendo no canal todos os dias, cara E, assim, nossa Eu estou pensando agora Eu preciso mandar um vídeo Porque isso está me dando muita emoção E, né, preciso mandar um vídeo novo pra tanta gente aí Que está se inscrevendo e que não recebeu, assim, aquela notificação de vídeo novo Cara, eu estou muito emocionado, cara Não sei até quando que vai durar isso Então eu quero aproveitar o máximo Porque é a primeira vez que acontece isso na minha vida Então eu quero aproveitar o máximo, cara Enfim, vamos lá Eu vou buscar aqui uma aguinha aqui, cara Pra nós fazermos esse lame aqui Bora lá Então, eu fiz lá, cara E eu acho que ficou bem parecido Dá uma olhada aí Olha só A imagem E o que eu fiz Espero que dê pra ver aí, cara Acho que dá pra ver daí Não dá não Ó Ficou parecido, não ficou? Não sei nem que está aparecendo na câmera Espero que esteja aparecendo belezinha Acho que ficou da hora, hein, cara Agora nós vamos provar aqui esse lame Que é bem antigo, cara Mas eu não me lembro de ter provado isso aqui, cara Me lembro que uma vez uma pessoa falou assim Ah, aquele que tem o piu-piu é gostoso Tadinho do piu-piu, né Enfim, vamos lá provar Um lame bastante tradicional Baratinho também Fizemos aqui Parecido com a fotografia Vamos ver se é bom mesmo Vamos ver se Não sei se é porque eu estou com fome Mas O aroma dele está aparecendo da hora, cara Está um pouco quente Óbvio Mas Sim, cara Gostoso Agora eu vou Como está muito quente Eu vou Utilizar a técnica Que a japonesada faz, cara Quando o lame está quente O japonho é assim, cara Se você gosta de fazer isso aqui Você vai estar No lugar certo Tranquilo, cara Ninguém se incomoda Se você fizer isso aqui, cara Todo mundo faz isso aqui Isso aí, cara Está top aqui Agora nós vamos Ver o que tem dentro Dessas Embalagens São docinhos 3D Está escrito Então vamos Colocar ele aqui No prato E ver como que é isso aqui, cara Pelo menos A embalagem é bem daorinha, cara A embalagem é bem daora O filozinho aqui Da Da embalagem Está mais ou menos Igual eu agora Feliz pra caramba Comemorando alguma coisa Vamos lá, cara Vamos colocar aqui Os docinhos 3D Aqui Para ver como é que fica Aqui dentro do prato Tem um ali Que ele vira corrente Inclusive Vamos ver como é que Ele Vamos colocar um por um aqui Vamos colocar esse aqui primeiro Vamos ver como que é isso daqui E aqui É É É assim tão legal, né É um ursinho 3D Ursinho Igual você está dizendo Aqui na embalagem Por que que tem um ponto De interrogação Não sei, cara Vamos fazer a correntinha aqui Que eu acho que talvez Seja mais interessante Fazer a correntinha 3D aqui Colocar logo aqui Que eu quero beber o ouro Correntinha aqui Parece que é mais da hora, né Olha só Vamos montar uma correntinha aqui Para eu ver como é que ela fica Como é que é Manual de destruição Aqui E como que ela fica Ela fica de frente Ah, sim Coloca duas aqui Coloca duas aqui na mesma posição E uma entre elas Fica na posição Contrária Para a outra Para cá Intercalando Se ela se encaixar, né Aí uma para lá Outra para cá É, você vai intercalando Uma virada para um lado E daí você traz a outra Virada Para o outro lado Nossa, cara Eu gosto muito de fazer esses vídeos Para você ver que eu gosto mesmo Para você ver que eu gosto mesmo, cara Tem Tem gente Me esperando para fazer Gente muito foda Me esperando para fazer entrevista, cara Acredito em uma coisa dessa Nossa, cara Os profissionais muito foda Me esperando para fazer entrevista Eu estou aqui fazendo vídeo Porque é Porque importa Mais importante para nós Eu fazer o vídeo aqui, né, cara Não que os caras Não sejam importantes Os caras são muito foda Mas Vocês são a causa de tudo, né, cara Então eu tenho que dar Mais importante para vocês Nossa, cara Eu não acredito nisso Não consigo acreditar muito nisso, não, cara Tem impressão que de repente Eu chego lá no Brasil Os caras falam Não, bicho, nós sabemos É os outros lados, garai Já pensou, cara? Bom, acho que já deu para ver Como é que é a correntinha aqui, né, cara É mais ou menos isso aqui, né, ó Ficou igual da embalagem Vamos ver se ficou igual do desenho Já está o suficiente Eu quero beber o ouro, cara Cadê o desenho aqui? Ou não, não é isso aqui não, cara Cadê? Está para cá É, aí É, do desenho está mais bonitinho, né, cara Eu não vou mentir para você, não O desenho está bem mais daorinha, né Mas dá para quebrar o galho Dá para quebrar o galho, né Olha aí, sapi Nossa, cara, o sabor é gostoso, né O sabor desse aqui é mais gostoso Meio duro, cara Meio duro, cara Parece um Difícil demais pegar o bicho aqui, mas Nossa, ele tem um aroma muito da hora, cara Sério, cara O aroma dele é muito da hora Nossa, que gostoso, cara Agora nós vamos Tomar o ouro, cara Que bebida da hora, cara Dá uma olhada nisso Acho que é o ouro Como é que estamos bebendo ouro? Vamos ter ouro rodando aqui no nosso sangue, sapi Sei lá Até o rótulo daqui é muito da hora, hein Vai vendo Vamos tomar o ouro Esse aqui é um momento muito importante na nossa vida também, né Sapi Então vamos ter uma coisa da hora Quanto custou essa bebida? Aí, aí, aí A bebida foi mais ou menos 300 ienes Esse daqui, esse docinho aqui Que, inclusive, ele é mais gostoso, né Ele custou mais caro Acho que foi 190 ienes Pra 200 ienes E aquele Esse ursinho aqui Que foi mais barato Mas também, né Ele é mais simplesinho, né Foi um 130 ienes Por aí E esse daqui, né Já falei o preço da bebida Não sei, não sei, né 300 ienes Com ouro Nossa, muito barato Tá cheio de ouro, hein 300 ienes Cuidado, né, galera Isso aqui é ouro Isso aqui é ouro Esse troço aqui Não sei se é verdade, não Só de ouro aqui tem mais de 300 ienes, né Não sei como é que funciona, não Não tô mais esse negócio aqui, né Vamos ver, será que é bom O ouro Vamos colocar aqui Perto da câmera, né Perto do copo Perto da câmera Nossa, esse aqui vai Deixar um pouquinho aqui Já tá bom, né E sim, cara Tá vendo Top demais aqui Não ficou, não Qual é o sabor do ouro O ouro não tem sabor de nada Tem que ser rápido Porque ele precipita, cara Aí você tem que ficar movendo ele É ouro não tem sabor de nada, cara Então era isso aí Eu acho que era Esse o vídeo Não vou continuar Senão vai ficar muito comprido Eu estou tentando diminuir o vídeo Pra ficar mais leve Que o pessoal assistir Já que eu tenho lives de horas, né Vamos fazer uns vídeos assim Um pouco mais curto E assim fica mais fácil pra me mandar Eu quero mandar logo, cara Eu fico muito ansioso Pra me mandar logo esse vídeo Inclusive Foi por isso que aconteceu Aquele problema, Dada Enfim Muito obrigado por assistir Ó o tchau do sapinho Vamos ver se o Cauêzão Assiste o nosso vídeo, cara Vamos ver se ele assiste Vamos terminar igual o Cauêzão Nossa, cara Eu assisto ele tantos anos Vou falar igual ele agora, hein Muito obrigado pela sua Paciência Por ser essa pessoa maravilhosa E tchau Você vai ficar bravo Fala aí, Cauêzão Opa, até engasguei aqui Olha aí, mano Curto muito seus vídeos, cara Isso é muito da hora Fala aí, cara Fala aí Obrigado.